Bom, viu? Passou da conta, agora chega Está escrita em seu olhar Um sentimento guarda cá Coração então desala Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Ainda não me sinta em seu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nesta falta de você Mãe, amanhecer E dessa vez não quero acordar sozinhos Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Mãe, vou te esquecer E você já não me quer mais Na sua vida Eu vou livrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Na show Bom, for a bar